No mês de junho mostramos a situação da Nicole, que após se acidentar no trânsito no ano passado, feriu as duas pernas e precisou realizar procedimentos cirúrgicos. Diagnosticada com pseudoartrose no fêmur e na tíbia, ela não consegue regenerar os ossos devido ao peso e por isto precisa com urgência realizar uma cirurgia bariátrica, que custa mais de 30 mil reais e pelo SUS não possui previsão de quando poderá ser realizada. A Nicole não trabalha, ela não tem renda, nem o DPVAT ela conseguiu, ela não conseguiu nada pelo NPS, então ela vive de ajudas que chegam até ela. Esta é a Sandra, uma amiga de Nicole que procurou a reportagem da NTV para relatar que a situação de Nicole piorou e que a ajuda financeira recebida por intermédio de telespectadores da NTV não bastou para custear o tratamento. Eu gostaria muito que chegasse essa matéria no coração de um médico da área, que pudesse fazer essa cirurgia bariátrica, para ele perder logo esse peso, poder levantar sobre as pernas, porque o que está acontecendo? O fêmur não comporta o peso. E tomando os corticórdios que ele toma para dor, a tendência é ganhar peso. Então eu gostaria muito que nós temos especialistas maravilhosos na nossa cidade, médicos aí que podem fazer isso, que estão no alcance das mãos deles e que essa matéria chegasse no coração e que eles pudessem fazer alguma coisa para minha amiga, viu? Porque é alguém de coração, eu sou apaixonada por essa família. Então o que eu puder fazer, eu quero fazer. O objetivo de Sandra é sensibilizar algum médico para possibilitar a cirurgia bariátrica para Nicole. Se conseguisse um médico fazer a cirurgia, logo logo ela estaria na fisioterapia, se recuperando, voltando às suas atividades, porque ela é uma cabeleireira excelente, é uma profissional excelente. E é isso que eu queria, que voltasse, que ela não tivesse tanto essa dificuldade. Porque se não tiver ninguém na casa, nem a água chega até ela, porque ela não caminha. Se tiver alguém na casa, ela se alimenta, ela urina com a ajuda disso, então o banheiro é logo aqui. Então ela tem essa dificuldade. O banho é no leito, é ajudado. Então que um médico visse a situação com muito carinho e assistisse essa matéria e pudesse fazer algo pela minha amiga. Também é possível ajudar Nicole doando qualquer quantia para a chave PIC 120 814 59671 ou na poupança da Caixa Econômica Federal, cuja agência é 0142 e o número da conta é 765649296-9.